Uma árvore enorme, muito bonita, e eu quero construir aqui uma casa da árvore, para as crianças brincarem aqui nessa casa. E depois que estiver pronto, eu vou mostrar, vou estar fazendo o vídeo, acompanhamento aqui, eu construindo ela e depois ela pronta e no dia da inauguração também vou estar mostrando, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês também onde eu tenho um outro lugar começado já, onde eu vou fazer também umas paredes de pau-pique, vou fazer umas paredes de pau-pique, onde eu vou usar aqui como minha oficina. Tá cheio de coisa aqui, comecei a fazer já e tive que parar por causa do trabalho. Aqui eu tenho um cachorrinho que fica aqui, é meu guardinha, ele tá aqui, é o Zizal, é meu amigo, que é muito amigão. É uma pena que ele tem que ficar aqui preso porque ele é meio bravinho e ele pode morder alguém e se soltar. Mas ele é legal, tá gordinho, tá bonitinho, tá bonitinho. E o menino cuida aqui pra mim quando eu não tô aqui e assim ele toma conta aqui pra mim. Então aí, aqui é isso aí, ó. Essa área aqui toda coberta com madeira roliça, aqui que eu vou fazer o porão. Aqui eu vou fazer um porão, tá? Tem a base aqui e você observar a base aqui da onde tem a sacadinha aqui, ela é de pneu. Como que eu faço? Eu coloco, eu faço, cavo o chão, faço uma bloca, um buraco, né? E aí depois eu pego um moirão, ou seja, é um pedaço de poste que eu coloquei aqui, poste velho, mas pode ser morão de cimento. E coloco dentro do pneu, dentro do buraco que está pro lado da bloca, né? Dentro do pneu e daí vou socando, colocando pneu e socando, até chegar em cima e ficar a base aqui pra pôr isso aqui daqui, ó, pra pôr a madeira em cima. A madeira não fica com contato com a terra, ela tá nivelando aqui com a parte ali, aonde vai o sualho também. Depois vai o sualho aqui. Aqui tá começado, eu já fiz um telhado aqui, tá? É um telhado, né? Tá começado. E aí eu cobri, tá? E aqui também eu fiz a outra parte aqui de cima, tá? Fiz uma parte com um bloco, tá? Do lado todinho lá, dá pra ver, né? E cobri, botei o telhado. E agora, agora eu vou terminar. Eu vou terminar isso aqui pra poder eu usar aqui como minha oficina, depósito, né? Inclusive eu tenho até algumas coisas guardadas aqui, umas tranqueiradas boas aqui. Falo tranqueirada boa porque é coisa útil, né? São coisas que não dá pra jogar fora, né? Peguei meus cavaletes, né? Que eu trabalhava bastante de profissão de pedreiro, né? Tem meus cavaletes, minhas ferramentas, tá tudo aqui, guardadinho aqui. E na hora eu pego pra batente. Aí vamos lá, vamos que vamos, né? Então, aí tá guardado aqui, tem uma bancada aqui, é onde eu trabalho. Tem o meu esmerídeo ali, tá? E tem uma coluna que tem a tomada onde eu ligo a minha máquina de solda. Quando eu quero soldar alguma coisa, tô aprendendo também, mas eu venho aqui pra dar uns tratos, né? Então, a gente tem que fazer de tudo um pouco. Faz de tudo um pouco que no final alguma coisa a gente aproveita, não é verdade? E aqui, eu cobri ali, coloquei uma uma telha de alumínio pra pegar água pra acertar o muro ali e deu certo. Joga em cima do outro telhadinho e acabou dando certo. Aqui tem um portão pra arrumar também, esse portão é meio fraco, mas vou fazer um outro. Fazer um outro portão que aqui dá saída pra rua aqui, pro asfalto. Fazer um outro portão e aí vai ficar legal. Aqui tem o resto de material guardado aqui. É, tem minhas coisas, tem geladeirinha que eu guardo minhas bujigangas aqui, ferramentas e tanta coisa. E vira uma coisa, mas a gente precisa de tudo, né? Mas é isso aí. Aí aqui, é, nesse canto eu tenho já um pouco de madeira, tem um pouco de madeira guardado aqui, que eu comprei do Paulinho ali. Paulinho, a madeireira Nogueira. Então, quero até dizer, quem quiser comprar madeira, vai ali no Paulinho. Paulinho é gente fina e atende você muito bem, tá? Entrega certinho. Olha, eu não tenho nada que fala do Paulinho, não. Comprei as madeiras dele, ele me entregou certinho, beleza, madeira boa, sem problema, tá? Então, eu recomendo, madeireira Nogueira. Vai lá que você vai ver, tá? É isso aí. Então, e se você lhe falar, você diz, ah, eu vi lá no canal do Zé Roque, falar da madeireira do Paulinho, que é muito bom, que gente fina, que atende a gente muito bem. É isso aí, atende mesmo, tá? Vai lá. E eu vou comprar mais madeira dele ainda, quando eu for fazer meus, é, continuação aqui do Paulinho, que eu vou precisar, porque vou fazer aqui, vou fazer ali embaixo, a casa, e aqui que tá começado, tem bastante parede pra mim fazer aqui. Vou fazer, se Deus quiser. E eu acredito que Deus quer, porque tudo que é bom e que é coisa boa, Deus permite, né? Que a gente faça, não é verdade? Então, é isso aí. É, minha chácara é aqui, ela pega na beira da estrada aqui, vai até lá, no ponto, lá na, na, na esquina da rua dos coqueiros, desce por lá, vai lá pra baixo, e desce aqui também, no canto diviso com a outra chácara, vai até lá embaixo, na rua dos coqueiros. Eu vou indo por aí, gente, porque eu tenho que trabalhar ainda, tô trabalhando e não posso parar, mas as minhas coisas eu vou fazendo devagar, e vou fazendo, né? Ali está a madeira onde eu vou fazer a casa da árvore, pras crianças, essa linda árvore aqui que um dia eu plantei, né? Um dia eu eu plantei essa árvore, graças a Deus, olha que enorme árvore, coisa linda, né? Que maravilha. Estou aí, é, na corrida, sempre mexendo com uma coisa, com outra, e vamos lá, quem sabe uma hora, né? Dá tudo certo, a gente consegue terminar tudo. E se não terminar também, quem ficar aí, é, pode terminar, né? Que Deus tenha misericórdia de quem ficar, e possa terminar as coisas que os mais velhos começaram, né? Porque Deus sabe de todos, né? Sabemos que no passado, quantas pessoas começaram algo e outros terminaram, não é verdade? Então, alguém começou, outros terminaram, alguém plantou, outros colheram, comeram, né? É assim, a vida da gente é assim. Então, vamos, vamos com fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o mais importante, fé no Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia pagou por nós, na cruz do Calvário, derramando teu sangue imaculado, teu sangue inocente, pra perdoar nossos pecados. Vale a pena viver, viver com alegria, inspirar Jesus com alegria, quem não aceitou, aceitado e pressa, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. É, o dia de amanhã não pertence a nós. Louvado seja Deus. Eu desejo a todos muita paz, muita felicidade, que Deus abençoe e que você possa entender as palavras da Bíblia que você lê, em nome de Jesus. Amém. Amém.